Boa tarde galera, esse vídeo eu vou colocar ainda hoje no vídeo dos monetizados, porque eu gravei um que eu não monetizei, mas só para desabafar algumas coisas que estão acontecendo no YouTube. Esse vídeo específico eu vou fazer para voltar a promover alguns canais, para quem é inscrito no meu e não conhece, eu sugiro que vocês conheçam esses canais para, por exemplo, eu vou continuar fazendo, tentando fazer chegar a esse número. Mas eu vou indicar alguns canais também que, na minha visão, assim como eu, mandei essa parte, deveria ter mais valor para essa plataforma do YouTube. São eles, o primeiro de todos, por ordem alfabética, o anonimato racional que traz discussões sociológicas, filosóficas, discussões de temas referentes à nossa realidade. O segundo, o palpiteiro, que faz discussões de problemas sociais também, e questões políticas e econômicas, fala de economia, de forma, é um excelente canal, conheçam ele. Que eu já, esses canais que eu, que eu estou indicando, já foram indicados por mim, mas eu espero que vocês, que ainda não conheçam, vai conhecer eles e, e dá uma força para eles chegarem aos, aos mil inscritos. E se, algum, de, dos inscritos, que, deles, que não me conhecem, e, 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 queiram conhecer o meu canal, se inscrever, seja bem-vindos. E o, e o, e o, e o, e o outro, o último, é, Toby Marshmallows, é um conteúdo, em que ele mesmo não aparece, mas, trazem, traz vídeos, é, utilizando um, o, o visual, né, com a música própria do, do YouTube, né, Que, 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 que denota elementos ocultos da, da, do poder. É, é, é um, é um canal interessante de vocês assistirem, é, pra, pra levar a reflexão, né, dessa sociedade. É isso, galera. E, é, é, o propósito desse vídeo é o seguinte. Se eu não conseguir chegar até o dia 28 de fevereiro, ao, a, a meta que eles estão fazendo, eu, eu queria ajudar, pelo menos, esses, esses, esses canais, a chegarem a, 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 a meta em questão. Então, então, porque, esses, são pessoas que, trabalham para o, engrandecimento do YouTube, embora, o YouTube não valorize, porque o, o, o YouTube tá, valorizando só conteúdo esdruxo, vamos dizer assim. E, é, é isso, galera, vão lá conhecer, o canal, verifique-se, se estão inscritos no meu canal, dê o joinha, dê o joinha, e, falou.